Olá pessoal, estou aqui com mais um episódio de Wraft Genos Então, hoje eu vou mostrar, fazendo não sei o que, eu acho que eu vou pescar em um lugar muito show Ele é muito massa gente, eu estou muito bonito né, sabe como é né Ai 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 Então eu vou em um lugar que ele deve ter vários peixes Eu nunca fui pescar lá né mas eu passo a primeira vez Eu vou pegar isso daqui, botar isso aqui aqui Não, 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 não Tesoura, tudo bem Vara, 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 vara de pescar aqui Pronto Agora eu vou Ir lá Esse lugar Pode ter Vocês devem estar se perguntando Por que eu Tô com a tesoura Por acaso Se eu encontrar alguma ovelha Tipo agora Eu toscar ela Viu? E ela come Então Pra isso que eu tô com a tesoura Vocês viram aí a demonstração Pois então E ali está Ali está o reaço É um reaço Aqui Opa Ok gente Aqui foi onde o pulpo Se explodiu quando eu tava banhando Tem aqui e ali Primeiro eu vou testar aqui Vem aqui Não A música menos Aqui não tem peixe Bora livrar isso Aqui Opa Ai Agora sim Bora logo Agila Agila Parece que é agila Parece que é agila Não Se for não Eu tô com sorte É Agila Eu tô com muita sorte hoje Tá com sorte Meu Deus gente Eu posso usar o tijolo Com Agila E eu fazendo vários tijolos Eu posso fazer outra casa No lugar daquela Feito de tijolo É muito Fácil Muito fácil Aí gente Me falem Como eu não sei o pé Vem pra aquela casa Me faz mais de tijolo E eu não sei se perto Então Eu vou aqui Pegar Mais Trinta e dois Eu acho que tá bom Antes que fique de noite Oi Já tá de noite Vai aparecer vários monstros Agora Aí gente Agora vai pra jogar Os monstros Ali Uma aranha Um underman Um esqueleto O Bicho que eu não tenho medo Um underman Eu Eu não posso enfrentar ele Que eu sei que ele ganha de mim mesmo Tá mais lindo Se ele transporte Pra perto de mim Não Tomara Eu quero muito 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 Até que não tem muito nome Né gente Ainda bem Porque eu sou Péssimo Até nome Não Também Aquele Rum 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 Tu pediu Esqueleto Ou zumbi Rum Pronto Fora Rum 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 Esse Aqui Pronto Quarenta Nove N treasure Table Nove Carpet E aí, minha casa tá com uma ação não terminada de fazer café, não. Gosto isso, gosto isso, isso, isso. Então, aí eu vou... Vou passar isso. E aí, eu vou pegar um pouco lá fora e matar monstros. Monstros muito novos mesmo. Eu tô com vontade de matar algum monstro. Algum zumbi que pode dopar, dopar, dropar. Tipo, um zumbi que pode dropar uma barra de ferro. Já aconteceu isso, gente. Deixa eu pegar ali o tarpé. Nossa, olha o esqueleto. Eu vou pegar esse esqueleto. Morreu o esqueleto. Sai. Consegui duas flechas. Uhul! É muito fácil entrar no esqueleto. É só chegar de uma vez e bater nele que ele não se ataque em você. Tesoura. Isso que eu quero. Isso que eu quero. É uma tesoura. É uma grande tesoura. Pra mim... Cadê a ovelha? Sou. Não acredito que as ovelhas já estão longe. Ah, não. Tá ali. Aí você ainda é rápido. Aí. Aí. Ai. Ai. Olha, o velho é burro. Não come mais, não. Não morre, mas não come. Pode vir. Ó, ó. Duas. Sai daqui, Cooper. Ai, Cooper. Nossa, a noite que eu morro. Pronto. Cinco. Foi ali na perto de casa. Vai ter algum bambuinho arrombando a minha porta. Não. Não. Vou roubar a doutor antes do domingo. Cooper. Vou tentar matar o clipper antes dele se acender. Não dá. Não dá. É muito difícil. Creeper é o pior mob do Minecord. Vocês não concordam? Eu sei que a gente já não viu um vídeo, mas é muito chato o Creeper. Um. Hum. Eu vou lá logo, eu vou lá logo. Hum. Cadê, cadê, cadê? Gente, eu vou mostrar aqui um negócio. Que eu... Isso daqui... Eu acho muito engraçado. Cadê? É do outro lado aqui. Com hiper chato. Estou de perto da minha casa, olha. Tô ficando com uma raiva Com uma raiva de clube Tô ficando Cadê essa merda aqui? Peraí, deixa eu ver com o negócio Aí eu... Opa Ah, não deu certo não Tijolo, olha só Eu vou segurar no tijolo Uhul Chupa aí Aí, deixa eu ver com o carpete Seis carpete Eu acho que dá pra terminar Hum... Não dá Falta duas carreiras Aí Já tá quase Falta uma, duas, três, quatro Aí eu consigo Agora lá Atrás de móvel Aí Gente, eu tenho um olho muito bom pra aranha Pra móvel Olha Aí Ah, ai Aqui eu sou o menor Olha, então Bicho de terceiro Não gostei disso não Tô com medo Ah não, eu sou bom Só um esqueleto É aranha O que é que você tá fazendo na porta da minha casa? Não tem ninguém lá não, cara Com respeito Hum... Você sabe que aqui Quem mora é o maior matador de móvel aqui De aranha De zumbi Sai 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 no esqueleto Agora é tu, esqueleto Sai Matei Ah, ai Quem mandou o esqueleto Tentar me matar Agora Agora, gente Já que eu mato muito Móvel já Eu dormi Com Um pouco de É Mais Primeiro Aqui 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 É É Filé Gente Vou me agachar Só porque Eu dormi Engulhado Só que não dá pra ver em terceira pessoa E nenhum jeito Então Então Vamos levantar Ah Vamos levantar Agora E parece que meu amigo de Osha O que sempre faz E serve comigo Chegou E eu já sei onde é que ele tá Olá, pessoal Entrei aqui no jogo E agora Ele já Pelo menos no final Ele Está No jogo Aqui, olha Ei Deixa eu ver aqui Essa folha pra mim Que eu tô preso Tu sai Então Se ele não deu certo É que ele entrar Certinho assim Porque ele saiu Ele tá meio bugado Dele Que eu mesmo Quero O meu No quinto episódio Então Eu vou aqui Acabar Acabar Eu vou acabar com o vídeo Desse jeito Tchau Eu vou lá E eu vou lá